Ah! Vinícius! Oi! Você tá em casa? É? Deixa eu ver sua casa. Ah! Que legal! Você está com a mamãe? É? Você tá com seus irmãos? É? Ah! Que legal! Olha, eu tava aqui olhando esse desenho. Você sabe de quem é? Olha que lindo! É um arco-íris. Muito bonito! Mas a professora, aquela professora de história, ela disse que esse desenho é seu. É verdade? Hum... Ela me disse que no primeiro dia de aula você deu pra ela. Foi? Ah! Olha que legal! Ele é lindo! Sabe? Ela teve uma ideia muito legal. Eu gostei muito. Eu vou te contar. Ela falou pra mim que você poderia usar uma ideia de desenhar o arco-íris em vários períodos da história. Lembra daquela história de linha do tempo? Eu vou te explicar. A linha do tempo é a passagem do tempo. Desde que a gente vive aqui no planeta. Então, a gente divide em pedaços. Na história, a gente estuda. Lá no sexto ano, você estudou o período da Antiguidade. Lembra? Egito, Grécia, Roma, África. Você estudou os períodos e as civilizações da Antiguidade. Esse ano, você está no sétimo, então, você vai estudar depois da crise do Império Romano e até chegar na oitava série, nona série. Mas agora, eu pensei, junto com a professora, se você fizesse outro desenho, assim, esse lindo arco-íris na Grécia, em Roma, um pra cada um. Então, por exemplo, aqui nesse, embaixo, é o oceano. E se esse oceano fosse a praia da Grécia? E se fosse a beirada do rio Nilo, onde tem as pirâmides do Egito? Então, seria legal, a ideia seria assim, você faz um arco-íris para cada civilização que você estudou. Depois, a gente monta a linha do tempo do arco-íris. Eu achei muito legal essa ideia. Vamos pensar nisso? Eu volto na próxima, na próxima, não sei que dia, em breve, tá bom? Agora, deixa eu ir procurar o teu colega. Lembra do Matheus? Matheus, aquele seu amiguinho que fica correndo pela sala de sala em sala, pela escola e pelo corredor? Pois é, agora eu tenho que ir atrás dele. Porque ele saiu, eu vi ele passando ali, ó. Então, tchau, até a próxima. Tchau, Vinícius, tchau. Matheus? Ô, Matheus, tchau, Vinícius. Matheus? Matheus? Vem aqui, Matheus. Vem aqui, Matheus. Tchau, Vem aqui, Matheus. Matheus? Tchau, Vinícius. Obrigado.